Marítimo na TSF, boa tarde. Hoje vamos falar da proteção dos jogadores. É nosso convidado, doutor Emanuel Freitas, ex-jogador da formação do Maior das Ilhas. Sábado, à derby, o Marítimo está a mover todos os esforços junto à saúde, no sentido de fazer regressar adeptos. É o objetivo dos maritimistas fazer entrar 10% da lotação do estádio. O jogo com o Nacional tem início marcado para as 20h30 no estádio do glorioso Clube Sport Marítimo, também no sábado, mais às 16h. No Inaquada Conceição, a nossa equipe B recebe o Amarante e o Hóquim Patins joga em casa com o Águias no pavilhão dos Barreiros, às 5h da tarde. Nesta quinta-feira e na Academia de Alcochete, o Marítimo defronta o Sporting para a Liga Revelação. O jogo é às 14h, com honras de transmissão televisiva, no Canal 11. Agora sim, vamos falar com o doutor Emanuel Freitas, filho do nosso massagista Arnaldo Gonçalves e ex-jogador da nossa formação. Antes de mais, julgo eu que é um orgulho e um privilégio até servir o teu clube de coração. Olá, bom dia a todos. É verdade. Mas começou pelo ponto fulcral aqui desta conversa, penso eu, que é eu sentir-me como, no fundo, sou como um produto da formação do marítimo. Eu fui jogador da casa há mais de 10 anos, fiz bastantes jogos aqui pelo marítimo e essencialmente cresci dentro do marítimo, até porque o meu pai é um dos funcionários mais antigos do clube e uma pessoa que eu admiro do fundo do coração. E o que eu sinto é que tudo isso que eu vivi aqui dentro do clube, quer pela família, quer pelo que o clube me foi dando em termos de formação como atleta, me fez a pessoa que eu sou hoje. E é um privilégio para mim trabalhar na área em que eu trabalho aqui, sendo responsável da clínica e da entidade formadora do clube de suporte marítimo. Doutor Emanuel Freitas, fazendo um retrocesso no teu tempo dos jogadores, as coisas hoje estão diferentes? Antes, no teu tempo, tínhamos ali o Imacuado da Conceição, íamos a campos pelados, hoje já não há nada disso, as coisas mudaram para melhor. É verdade, nós ao final do dia da escola subíamos muitas vezes para Palhares Ferreira, toda a semana e chegávamos a casa já de um... Era até campo pelado o Palhares Ferreira. Campo pelado, não sei, um bom campo pelado, com muita gravidez. Mas divertíamos, criámos relações que ficam para a vida, tenho uma relação muito chegada e me apetece abraçar com grande força colegas antigos, porque sinto que fica uma relação para a vida. O desporto coletivo tem isso, essencialmente o futebol e o que eu tento passar aos mais novos é essencialmente isso. É o que eles podem ganhar praticando o desporto e depois dentro da entidade formadora, dentro da minha área, torná-los melhores atletas, mais capazes e que possam melhorar o seu potencial. Você é que jogaste nos infantis e há um fato curioso, é que há uma época em que não sofreram golos. Parece-me que foi assim. Sim, é verdade. Se calhar graças ao grande guarda-redes que tínhamos na altura, que é funcionar aqui do clube, treinador de guarda-redes, Bruno Freitas e também a restante equipe, é verdade. E agora a defesa desenrascava-me, mas tínhamos uma grande equipa na altura e uma das épocas não sofremos qualquer golo e fomos campeões em todos os escalões, todos os escalões nessa altura. Mas mantém-se essa qualidade nos dias de hoje no Clube Esporte Marítimo. Nessa altura, o que eu senti era que, provavelmente, não tínhamos a dimensão que temos hoje em termos de infraestruturas, mas a grandeza do marítimo a nível regional era evidente tal como se mantém hoje. Provavelmente hoje, já com uma projeção internacional, que não tínhamos na altura, mas o crescimento entre atletas e as pessoas ligadas ao clube notava-se que seriam sempre procuradas como sendo as mais capazes na região e as que queriam dar o seu melhor dentro do marítimo, que é, a nível regional e nacional, com certeza uma das maiores entidades desportivas a considerar. Eu vou tirar, desta feita, o DR da frente para falar com o Emanuel Freitas, ex-jogador do clube, agora médico também do clube. Estamos na semana de um derby e, fazendo uma retrospectiva aos derbys que tu também viveste no futebol jovem, este é um jogo especial, este jogo de sábado. Pois, claro. Na altura, o marítimo nacional era sempre o jogo da época, havia alguma diferença entre os outros clubes e nós e o nacional. Havia também o Camarolobos, com uma grande força na altura, mas esses derbys saltavam para... entre nós saltavam... A emoção era outra, sentíamos outra vontade de participar nesses jogos e há grandes jogos entre o marítimo nacional com algumas situações engraçadas, mas, por norma, o marítimo era quem saía sempre vitorioso na nossa altura e hoje espero que seja assim novamente no sábado e que saíamos vitoriosos como assim. Esperançado nesse triunfo do marítimo. Acho que sim, acho que somos... temos um plantel fantástico, houve uma aposta forte da direção, temos uma boa equipa técnica, temos um excelente grupo de trabalho e eu acho que temos tudo para no sábado ganhar este jogo. Temos um percurso dos infantis até aos juvenis, mas depois nos juniores há a opção de ir para a universidade para a formação académica na área da medicina. Foi a escolha certa, com certeza. Eu sinto-me muito feliz nos dias de hoje e sinto-me um privilegiado por ter juntado as duas coisas, que é poder trabalhar no desporto, que sempre amei, onde vivi e na saúde. Agradeço o convite para poder fazer parte da entidade formadora e poder participar ativamente e sinto-me feliz sempre que entro nas instalações do marítimo. É um privilégio para mim chegar cá, olhar para si, é óbvio que conheço desde criança e que me trata pelo primeiro nome, ao contrário da maior parte das pessoas. Me conheço por esse nome desde nude. o João Carlos, que é o técnico de equipamentos, que também assim me trata, o doutor Ângelo Rui, que me conhece desde criança, o presidente. E sinto-me um privilegiado sempre que vejo as pessoas e sinto-me em casa verdadeiramente sempre que entro aqui nas instalações do marítimo. Para mim, juntar as duas coisas é algo que, podia dizer que era um sonho para mim. É um dos médicos do clube e é precisamente também filho do Arnaldo Gonçalves. Ele é uma referência para ti, com certeza, ao longo da tua vida, quer enquanto estudante, mas sobretudo enquanto maritimista e enquanto jogador que foste do clube e agora médico do marítimo. Sim, sem dúvida. É um pai, uma influência a todos os níveis, fantástica para mim. Isto se calhar é uma confidência, mas eu recebo muitas vezes simples frases de dizer ao teu pai, é fantástico. Nunca lhe disse isso, mas não é uma pessoa nem duas, são dezenas. E acho que isso só me guia no sentido certo, penso eu. E acho que é assim mesmo. É uma pessoa que eu queimo orgulho verdadeiramente diariamente. E com certeza foi quem me guiou nesta vontade de participar, quer no desporto, quer na parte da saúde, uma vez que está ligado à saúde há dezenas de anos após a sua carreira como futbolista. Há aqui uma situação que eu penso que é curiosa. Não pesquisei, não sei se isto já aconteceu, mas estar no banco treinador e jogador, sei que já aconteceu. Agora, médico e massagista, com este laço familiar pai e filho, penso que nunca ouvi falar que tivesse acontecido. Como é que é o massagista e o médico serem pai e filho entrarem para socorrer um jogador? Eu posso dizer que aprendo diariamente com o meu pai. E o que eu sinto é imenso orgulho de estar ali ao lado dele, respeitando-o a todo o momento. E tirando o máximo que posso aprender com ele no dia a dia. Penso que no futebol profissional deverá ser algo fora do normal, mas só assim é porque acho que ambos temos que demonstrar diariamente que somos capazes de o fazer fora laços familiares. Aqui em trabalho seremos médico e massagista e cumpriremos a nossa função fora do nosso laço familiar. Agora, não consigo esquecer a pessoa que está ao meu lado e tirar tudo o bom que posso tirar nesse momento, toda a hora. Muito bem. Hoje, para o Maricomo ser licenciado pela Federação Portuguesa de Futebol é necessário um conjunto de requisitos para obter esse nobre certificado. No caso especial do Departamento Médico, o que é necessário, basicamente, para que tenhamos esse certificado? O que a entidade formadora 5 estrelas implica é termos um grupo de profissionais que não só em número, mas em termos de qualificações que nos permita gerir a parte médica do clube em toda a sua dimensão. Depois tem uma panóplia de procedimentos que temos que cumprir, entre eles a formação, que é o que nos traz aqui hoje, e que nos levou a pensar uma forma organizada de formar os atletas. Desde os atletas em final de formação, já profissionais, até os mais novos. E isso levou-nos a pensar, em alguma instância, em criar um grupo de formações, que chamámos de Proteção do Jogador, onde o nosso objetivo é passar ferramentas aos atletas para serem melhores profissionais, ou serem melhores cidadãos. Tudo isso pode ser importante ao longo da vida, quer pessoal, quer desportiva. Quando fazemos uma formação com uma equipa já profissional, ainda com atletas em formação, mas no final de formação, se calhar estamos a utilizar, a passar mensagens que eles vão poder usar no curto prazo, já no dia seguinte, no treino, nas suas vivências diárias, mas também temos que pensar nos mais novos, onde essas ferramentas, calhar, vão ser usadas a longo prazo. E é olhar para eles, enquanto indivíduos, que têm cada um deles as suas necessidades, e passar-lhes essas informações para eles serem mais capazes. O que fizemos foi organizar, então, sete formações, formações que vão desde a área da nutrição, à prevenção de lesões, olhar à fadiga e à recuperação, à reabilitação, à suplementação, à psicologia do desporto, e trouxemos profissionais já relacionados com o clube, direta ou indiretamente, entre eles a nutricionista Ana Maria Rodrigues, o psicólogo Edgar Velosa, o preparador físico Ricardo Henrique, ou o fisioterapeuta Fernando Teixeira, e, juntamente comigo, decidimos fazer estas formações para passar este extra, o tal treino invisível, algo que eles podem fazer por eles diariamente fora do Real VOD, e muitas vezes também dentro do Real VOD. Há o feedback de um bom empenho dos jogadores de hoje? Eu, sem dúvida. Eu noto que, tendo em conta o profissionalismo que existe hoje em dia, comparativamente à altura em que eu joguei, o empenho é fantástico. Eles têm, e o feedback para estas formações, na minha opinião, também é ótimo. Ou seja, a grande maioria, os que realmente têm a ambição de ser jogador profissional, sem dúvida alguma, que estão a retirar proveitos destas formações. Os mais novos, o que eu sinto, é que estamos a orientá-los. E estas formações são, não só para os atletas, mas também para os profissionais que trabalham no clube, os técnicos, e também para os pais, se for assim pretendido. Já tivemos pais também nas sessões a apreenderem o que nós queremos passar, para depois utilizarem juntamente com os seus filhos. Usando bem estas disciplinas que estão acedadas, o jogador pode ter uma boa prevenção de uma lesão, é isso? Sim, sem dúvida. Ou seja, é torná-los capazes de perceber onde é que devem investir, de forma a prevenir, quer lesões, não só prevenir lesões, mas todo o seu dia-a-dia pode ir de encontro a ser um melhor atleta. A nutrição é essencial. A nutrição, como muitas vezes se coloca de lado, é essencial para um esportista. Está mais do que provado que juntamente com o treino pode levar a alterações, inclusive genéticas, que nos vão tornar mais capazes enquanto atletas. Ou seja, tudo isto, juntamente depois já de tomarem mais profissional a uma suplementação, a ter cuidado com as questões do doping, tudo isso tem que ser passado e tem que ser apreendido para se tornarem melhores e terem maior sucesso. Um jogador que consegue prevenir bem as suas lesões, que consegue ser mais capaz no treino, vai ter mais sucesso e ir para aí fora. Quando se fala no doping, estamos a falar de medicamentos que eles têm de perceber que não podem tomar, é isso? O doping ultrapassa só a medicação. Por exemplo, na suplementação, uma suplementação que não é acreditada ou que não está verificada por determinadas farmacêuticas que podem ver se há lotos com contaminação, podemos estar perante um doping em que o jogador simplesmente pensou que estava a fazer uma suplementação e tomou um... De forma inocente. Sim, de forma inocente. algo que o faz acusar no doping. Tudo isto é preciso ser falado para que os jogadores, apesar de quererem ser melhores, não o fazerem da forma errada. Eles têm que compreender exatamente o que é que é adequado para cada um deles. E quer a nutrição, quer a suplementação, quer o doping, deve ser algo... É o beabá do atleta, essencialmente profissional, e durante o seu crescimento também deve ser algo que devem ter em conta. É distribuído uma lista com esses medicamentos? Anualmente o doping é o doping. A lista de dopantes e que podem ser verificados online é atualizada. Nós temos acesso e caso a caso discutimos com o atleta, mesmo inclusive um atleta que está doente e precisa de determinada medicação, essa medicação pode ou ser doping ou estar controlada por quem gera estas questões. O que acontece é nós temos que verificar se é essencial fazer essa medicação, caso assim seja, temos que participar dessa medicação como sendo essencial para o atleta, para a doença que tem nesse momento. Fora isso, é a questão das contaminações que nos podem levar a pensar em doping inesperado, em algo que não é a partir de... pretendido. E o que é que se entende por fadiga? É a fadiga muscular? Fadiga, é tudo o que inclui. É o cansaço após a condição? É, o cansaço psicológico, pode ter em conta questões familiares, uma nutrição desadequada, a questão do descanso, inclusive ao dormir, tudo isso está englobado, uma carga excessiva de treino, quando o atleta quer fazer mais do que é programado, também pode levar a uma fadiga desnecessária, ou seja, há uma programação por parte do treinador de determinada carga e é uma carga feita de forma desadequada, não falando com o treinador. Tudo isso tem que ser falado e discutido, ou seja, enquanto equipa, equipa multidisciplinar, parte da saúde, parte da equipa técnica, em que os próprios atletas têm que entrar, depois a questão da psicologia, a nutrição, tudo isso é importante para que de uma forma organizada consigamos melhores resultados. Há também a parte da psicologia, os jogadores têm de estar bem. Sim, sem dúvida. O que é estar bem? Estar bem também no laço familiar, nas condições de trabalho? Sim, sem dúvida. Na questão familiar, na questão da orientação para os objetivos claros do atleta, depende muito do que é que o atleta quer para si, para a sua família, enquanto esportista, enquanto profissional, tudo isso depois tem que ser potenciado e a parte psicológica é essencial. Ou seja, é dirigir objetivos e muitas vezes criar prioridades, prioridades diárias de atleta que quer ser atleta profissional. E temos então essa possibilidade de trabalhar, e já temos atletas a trabalhar com o psicólogo do desfogo. O Emmanuel Freitas é formado em medicina, é ex-jogador do clube, é médico do clube, é um apaixonado pelo clube, é um orgulho também do marítimo, ter uma pessoa qualificada e também com a alma maritimista. Mas falando para os mais jovens, é preciso continuar e estudar paralelamente a jogar futebol? Isso é possível? Não é possível? O que é que aconselha ao miúdo de 17 anos na opção da faculdade? Eu acho que cada caso é um caso, é importante o estudo, sem dúvida. No meu caso, foi algo que eu, no momento em que senti que era o que queria, sem dúvida alguma, dei prioridade aos estudos. Provavelmente não teria potencial para ser atleta profissional, não sei, também não, penso que não, por isso é que optei pela outra área. Mas eu acho que nós temos que ter noção das nossas capacidades, mas sem nunca colocar de parte de qualquer outra, até determinado momento, temos que deixar em aberto todas as possibilidades e dar o nosso máximo em cada uma delas. Vai chegar uma altura em que nós percebemos o que é que é a nossa orientação e temos que procurar essa orientação em quem gosta de nós, na família, no clube, nos profissionais do clube que são fantásticos e têm pessoas muito capazes dentro do clube e depois decidir consoante as suas capacidades, os momentos da vida e isso vai ser variável em cada um de nós. O que é importante é nós nos divertirmos no desporto enquanto crescemos, ganharmos com o que o desporto nos dá, que é muito mais do que simplesmente o jogo em si, em termos de companheirismo. O desporto coletivo, então, é fantástico nisso, que nós tiramos uns dos outros, as amizades com que ficamos e potenciarmos em todas as áreas divertindo, sendo felizes e depois, quando chegar o momento, com certeza, que só nós e os que gostam de nós conseguem decidir da forma correta. Este licenciamento que o Marítimo quer e merece ter da Federação, isso dá uma trabalheira nas mais diversas áreas? Sim, exato. Aqui na parte da saúde, são questões que já trazem há alguns anos. O Marítimo já é a entidade formadora de 5 estrelas há algum tempo. Cada vez são-nos exigidas diferentes questões que nós tentamos sempre colocar em dia. Sempre situações novas, é isso? Podem ser acrescentadas as exigências, ou seja, o tipo de profissional que tem que estar disponível em determinado momento, em determinado jogo, em determinado treino, a capacitação de cada um de nós para, e eu falando agora no caso da saúde, capacitação de cada um de nós para atuar em determinada situação de emergência, todos nós temos de estar capacitados para essas questões, os que estamos dentro da área da saúde e mesmo as pessoas que estão próximas aos treinos, no caso de haver uma emergência. E é isso que nós procuramos ter, pessoas capazes para proteger na área da saúde os atletas, os milhares de atletas que o Marítimo tem em treino diariamente. Mãozinho, era-se o Covid-19 também, desaparecesse, não é verdade? Isso era fantástico, já hoje, ou ontem. Quando tudo isto passar, o futebol será melhor? As pessoas vão-se dar melhor? Eu penso que vamos aprender, mas eu não sei se será por aí se é o futebol que vai ser melhor ou as pessoas... Nós vamos aprender, há pequenas questões que vamos alterar e se calhar vamos dar mais valor a questões que não dávamos antigamente. Não sei se será melhor, mas não sou capaz dizer isso, mas vamos melhorar determinadas questões, principalmente na área da saúde e se calhar vamos dar valor a amizades, a pessoas que temos próximas e que não temos conseguido aproveitar nesses últimos tempos que infelizmente nos têm deixado longe de quem mais gostamos e sem os poder ver diariamente e da forma como víamos antigamente. Mas também nos vai dar outras capacidades, principalmente a questão online, a questão informática que tem sido um extra e se calhar levou-nos a apostar nessa área e tem havido questões que têm melhorado nessa área. Obrigado, Emmanuel Freitas. Obrigado, doutor Emmanuel Freitas. É um orgulho do nosso clube médico que nasceu na alma verde-rubra sempre juntos e Porto e Marítimo. Boa tarde. Este foi o seu Marítimo Unidade de Cierre.